Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um voo FPV. Esse canal é específico para voos FPV, FPV de exploração. Estou voando aqui com o Mavic Pro e o DJI Google. E agora pessoal, quero que vocês tentem descobrir aonde que eu estou voando, que lugar é esse. Alguém sabe que lugar é esse? Alguém já descobriu que lugar? Comenta aí. Uma dica, dê uma olhada nessas duas bandeiras aí. De que país é essa bandeira? Quem que é bom de bandeira aí? Espera aí que eu vou girar, vou girar em cima desse hotel aqui, para vocês verem no outro ângulo aqui. Eu não posso descer desse lado, porque senão eu vou ficar negativo atrás do hotel aqui e não vou ter sinal. Que lugar bonito. Vamos ver se eu vejo a bandeira aqui. Opa, agora a bandeira eu não consigo ver, porque o vento está naquela direção. Espera aí, vou me posicionar. Vou dar um rezinho aqui, porque eu já vi que não tem nada atrás de mim, senão é perigoso. Ah não, aqui não dá para ver a bandeira. Espera aí, espera aí. Vamos localizar essa bandeira. Tem outra, olha aqui. Dá para ver um pouquinho. Deixa eu me posicionar melhor aqui para vocês verem essa... Olha, tem um bosque aqui atrás, hotel. Show de bola esse hotel, tá pessoal? Depois eu vou falar onde que é isso. Estão vendo a bandeira? Não dá para ver muito bem, né? Ela é vermelha com branco. Dá para ver aqui, ó. Aqui dá para ver melhor. É a bandeira da Áustria, pessoal. Bandeira da Áustria, né? Agora, lá em cima, a bandeira do Brasil. É pessoal, estamos aqui em Santa Catarina, na cidade de Treze Etilhas. Não, Treze Tilhas. Isso. Olha as piscinas do hotel aqui, pessoal. Show de bola esse hotel aqui. Cidade de Treze Etilhas. Treze Tilhas. Aqui tudo é austríaco, pessoal. Um lugar muito agradável, um hotel muito bom. Vamos seguir aqui pela lateral. Pela lateral da rodovia. E o objetivo é atravessar aqui, fazer um voo de exploração naquele terreno gramado ali do outro lado. Vou tentar descobrir algumas coisas aí. Um voo de exploração. Pessoal, eu vou atravessar a rodovia aqui. Mas, estou achando um lugarzinho para atravessar. Tem que tomar cuidado, né, pessoal? Porque, você sabe como é que atravessa uma rodovia de drone? É da mesma forma que atravessa a pé, né, pessoal? Tem que olhar para um lado, olhar para o outro. Será que posso ir aqui? Se eu for aqui, será que dá certo? Cuidar para um ônibus, não me passar em cima, né? Não ser atropelado aqui. Será que dá? Será que eu vou? Ó, ó. O que eu falei, ó. Tem que tomar cuidado, pessoal. Olhei para um lado. Olhei para o outro. Vou olhar de novo. E... Vamos lá. Estou em uma altura boa aqui. Olha os pós, tem o fio. Baixei, passei. Que legal. Olha ali, pessoal. O que é isso aqui? O que é isso? Um piquete para o gado, né, pessoal? Um piquete para o gado, né, pessoal? Uma invernada aqui. Não sei como é que é o nome disso aqui. Para separar o gado aqui. E aqui embaixo, um curau, né, pessoal? Uma... Como chamam aqui no sul, uma estrevaria. Uma estrevaria. Legal. Será que eu passo por baixo aqui? Hã? Será que dá para passar por baixo aqui? Não. Acho que... Hein? Será que sai lá do outro lado? Olha lá o riacho. Que lindo, hein? Ah, não vou passar por baixo aqui. Não, não. Vou chegar mais perto um pouquinho aqui para ver o riacho. Mas não, acho que não vou... Vou seguir pelo... Tem outras coisas para explorar aqui. Lá em cima tem mais uma construção de madeira. Barracão. Passou mais um bicho voando na minha frente aqui. Onde é que está aquela estrevaria? Ah, está aqui no cantinho aqui, esquerdo. Vamos virar aqui. Vamos ver se tem uma vaquinha aqui. As vaquinhas... Não, não tem nada. Mas que sujeira, hein? Nossa! É barro misturado com... Com... Esterco de vaca. Ainda bem que estamos de drone voando aqui em cima da pessoa. Senão tem que usar uma bota. Vamos seguir adiante. Lá no fundo tem umas vaquinhas lá. Vamos até lá. Vamos ver o que tem lá. Olha só. Tem uma cerca. Uma cerca. As vaquinhas de um lado, as vaquinhas do outro. É bem legal, pessoal. Mas vamos adiante. Vamos adiante. Vamos ver o que tem mais para frente. Olha lá. Um trator. Trator não. É um... O que é isso aí? É uma máquina agrícola, né? Acho que é um negócio para transportar líquido, né? Não sei se é para pulverizar veneno, adubo, alguma coisa assim. Opa! Esse pássaro aqui que é... Passou pertinho de novo aqui. Não sei. Estão me perseguindo aqui. Quero achar de novo aquele... Aquele riozinho lá para ver. Mas aqui está toda essa vegetação por cima. Tem uma estradinha aqui. Vamos... Opa! Passou de novo. Passou o pássaro de novo aqui. Vamos seguir por essa estradinha aqui. Gosto de seguir por essas estradinhas e ver onde que vai dar. Vou seguindo aqui. Vamos lá. Vamos atolar o drone aqui nesse barro. Ô, passarinho. Deixa. Está me perseguindo. Achei o riozinho. Olha que legal. Na verdade, é uma valeta, né? É um córrego que passa aqui. Não é muita água, não. Tem uma ponte. Ponte coberta com terra. Que lindo isso, hein, pessoal? Aqui não tem fio, nada. Vamos seguir. Vamos seguir por cima aqui. Vamos seguir essa estradinha aqui. Olha, lá tem um poste. Ali tem fio de eletricidade aqui. Vamos seguir para lá ou para cá. Não. Vamos por aqui, por essa estrada aqui. Cuidar com aquele fio de luz ali. Estou vendo aqui. Vamos passar por baixo aqui. Opa, opa. Tem mais um fio de telefone aqui. Passei do lá, hein? Passei e entrou. Uh, que susto. Passei entre o fio de energia e o fio de telefone. Passei pertinho aqui. Vou subir um pouco aqui para não enroscar nesse negócio. Estou meio cegueto aqui, cara. Não vi, não vi o fio de telefone quase que eu estou no meio. Vamos seguir o Coriacho aqui e vamos ver se ele abre lá na frente. Parece que ele vai, parece que ele vai nessa direção. Parece que ele está diminuindo, né? Está cada vez mais uma valetinha. Olha lá, olha. Olha só um filetezinho. Olha só, pessoal. Isso aqui é uma nascente. É nascente do rio, olha só. É só um filetezinho bem pequeno de água e eles vão se juntando, se juntando, se juntando e forma aquele riacho que a gente viu, que a gente viu lá embaixo das árvores lá. Que legal isso, pessoal. Show de bola, hein? Show de bola. Vamos ver se a gente consegue ver mais alguma coisa aqui. Tentar me aproximar um pouco mais aqui do riozinho aqui. Não. Olha ali, acho que é isso mesmo. Acho que é só isso mesmo de... É uma pequena... Olha só, a gente acabou descobrindo uma nascente. Vocês já viram isso, pessoal? Uma nascente de um rio? E esse riozinho vai seguindo e vai seguindo e vai seguindo e vai encontrando outro. E quando vê, forma um rio grande, hein? E depois vai para o mar. Então, esse é a nascente de um rio. Passar por cima desse coqueiro, para essa vegetação, não. Mas aqui, não. Aqui não tem, não segue. O riozinho não segue. As vaquinhas... É... Segue para o outro lado. Vamos tentar descobrir mais alguma coisa aqui. Não. Eu acho que o riozinho acabou aí mesmo. Quer dizer, começou, né? Ele começa aqui e vai seguindo e vai aumentando e vai aumentando. Legal, pessoal. Legal. Olha lá, então. Tem mais uma... Umas vaquinhas lá em cima, mas eu não vou para lá, não. Olha lá o tratorzinho que a gente... O trator, não. O pulverizador que a gente viu antes. As vaquinhas. O... O cural. Então, vamos voltar, pessoal. Vocês sabem de onde que eu estou voando? Vocês imaginam aonde que eu estou? É? Será que eu estou aqui nesse barracão de madeira aqui? Não. Não. Está vendo aqueles carros parados em cima no estacionamento aqui? Aí, ó. Tem um monumento aqui. E... Um brasão. Um brasão da... Deve ser da cidade de Treze Tílias. Ou da... Da Áustria, provavelmente. Um brasão. E eu estou ali, pessoal. Sentado naquele banquinho ali. É. Cuidar não passar por cima dessas pessoas aqui. Tomar cuidado aqui. Vamos seguindo adiante aqui. Aí, vou pousar aqui, pessoal. Tem alguém atrás de mim aí, vó? Não. Aí, vou descer com cuidado aqui atrás. O Bernardo. A Isabela, minha filha, minha esposa, minha avó. Minha mãe, né? Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreve no canal. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.